Gente, hoje eu vou mostrar se o telefone com impressão digital compensa. Olha só. Aqui apareceu a impressão digital, aqui é na tela. Desbloqueou. Rápido. Agora, se for pra você digitar uma senha... Vamos supor que tá sem impressão digital. Olha só. Então, você tem que clicar, digitar e dar o OK. Olha pra você ver a diferença de um pra outro. Vou mostrar em outro telefone pra vocês verem. Mas compensa demais pela agilidade, pela rapidez, tá? E olha só. Isso aqui é na tela e funciona perfeitamente. Então, é bem mais seguro do que o facial. Esse daqui também, ele tem o digital, tá? Mas olha só, pra digitar a senha aqui, ó. Você vai, tá, tá, digita o número. OK. Tá vendo? Tem esse trabalho. Agora, aqui na digital, ó. É aqui embaixo. Já liberou? Muito rápido. Ó. Colocou o dedão aqui e apertou. Já liberou. Entendeu? Ah, mas você tá sem a digital cadastrada. Ó. Use a impressão digital, viu? Escrito. Agora aqui, ó. Pra vocês verem que tá com a impressão digital cadastrada assim. Se eu apertar com o dedo ao contrário, não vai dar. Ó. 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 Não dá. Tá vendo? E você pode reconhecer todos os dedos. É bem mais rápido, bem mais prático. O que acontece? Às vezes ela pode falhar, porque o seu dedo está oleoso, ou aqui começa a sujar. Você pode perceber que aqui tá meio gorduroso, meio oleoso. Então, pode falhar. Mas aí é só você manter limpo e tudo. Mas é bem difícil de falhar, viu? Funciona bem demais. Porque quando você cadastra, você cadastra o dedo como um todo. Então, funciona perfeitamente. Então, compensa muito. Vale muito a pena você investir aí em uma impressão digital. É isso aí. Beijos, abraços. Até o próximo vídeo. E bye, bye. Ixi, buguei. Tchau, 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 tchau.